Aconteceu de novo. Há mais ou menos um mês aí, tá ligado? Eu tinha mostrado pra vocês meu novo trio, eu, Kaique e Cachorro, pra gente disputar a Global FNCS ali 2025. Mas desde lá, muitas coisas mudaram. Antes de explicar tudo o que aconteceu, tá ligado? Nesse meio tempo eu vou dar um contexto pra vocês. Na temporada passada, depois da FNCS Mundial, ali, do que o Peterbott ganhou, a Epic anunciou que 2025 inteira vai ser trio. Dando um tempo ali pros players poderem se prepararem nesse final de ano até começarem a FNCS ali pro final de janeiro. Com isso, muitas pessoas perguntaram quem seria o meu novo trio. Então começou aquela época, né, mano, de entrar em busca do melhor possível ali pra gente disputar da melhor forma as únicas três vagas pra ir pro Mundial. Na época do anúncio ali, o meu duo era o Gabizeira. Então, tecnicamente, a gente tem aquela mania de, já como eu sou o duo dele, a gente tá dando certo, que era como eu achava que o Gabizeira estava indo muito bem, mesmo não passando. E aí, a gente pensou, pô, vamos chamar o King Bear ali, vamos testar com ele, tá ligado? Daquele jeitão. Não durou muito tempo, tá ligado? Até porque foi só uma gracinha ali também, nem era pra fechar nada, só jogamos junto por jogar. Porque, tipo assim, como não tinha nada fechado, tinha muita gente que tava tirando férias, porque já tinha acabado tudo. A gente jogou muitas screens ali, campeonatinhos que não eram oficiais da época ali por um tempo. E no fim, depois disso, eu e o Gabizeira nos splitamos. E aí que foi cada um pra um lado pra procurar o seu trio. Então eu fiquei um tempo ali sem trio, mano, meio desanimado. Mas acabei virando duo do King Bear, onde a gente tava amassando nos campeonatos ali até conseguir um trio. Até que eu vi que o cachorro e o Kaique estavam procurando alguém pra jogar. Mas eu não sabia se ele já tinha achado ou não, porque eu não tenho contato com eles. Até que eu fiz essa gracinha. Na moral, viado, eu não consigo ir na achar nenhum trio, mano. Bota eu pra jogar com vocês aí, véi. Só essa sexta-feira aí, mano. Na moral, faz essa boa aí, viado. Eu não aguento mais, mano. Eu faço uns videozinhos pro YouTube pra compensar, por favor, véi. E eles aceitaram. E ainda me chamaram pra jogar em 2025 com eles. Começamos o nosso trio muito bem. Teve vários clipes, a gente amassando todos os prós. A gente tava topiando em todos os campeonatos. E aí, tá ligado? Eu tava até com vontade de jogar solo. Tava jogando da Europa, do Brasil, do NA. Até que quando virou a temporada, tudo isso mudou. E agora estamos na temporada Remix, que o meta é igual ao que era há anos atrás. E talvez por fato de não estar adaptado, não ter nenhum tipo de rotate, não sei. Mesmo a gente jogando muito bem, não conseguimos nos classificar pra primeira Cache Cup. E aí, por causa disso, acabaram que eles decidiram ir pra outro rumo sem mim. E depois disso, tivemos que procurar outros trios. Depois disso, tudo que aconteceu, eu decidi mudar. Cansei de ser frag. Agora vou ser o IGL, porque o que mais tem a roda aí são fraggers. Pra você achar um IGL que é muito bom, é difícil. Apesar de eu já ter tentado ser IGL muitas vezes, me sair bem, tá ligado? Mas não tão bem a ponto de ser um dos melhores, porque eu não levei aquilo pra frente. Outra pessoa que era um IGL muito bom, chegar e falava, não, joga comigo. Então aí, eu não precisava focar no IGL. Mas aí, eu acho que na trio a história pode ser outra. Matei. Vou entrar, hein? Vou entrar na box. Box? Vamos ver. 50 aqui comigo. Estou na... 171. Turei. Matei um. Matei outro. Lá na águia. Só não tem a SCAR, né? Eu tenho. Ah, tem um 300 de metal, mais nada, tá? Tem um... Tem 200, 300, ó. 300, 200, 300. De 25, só. Eu tô bem de metal. Mano, é com água. É, então não droga. Tem cara lá na esquerda na água, lá, ó. Tem cara nem no guys ali, ó. Ah, que isso. Vamos nesse cara aqui, ó. Que tá a sola aqui, ó. Ele tomou rasga, ele tomou rasga. Eu dei 100. 100. Aqui, ó. Matei. Morreu direto, tá? Ó, tá carregando sniper, aproveita. 100. O cara tem que tomar no Sculpe, véi. Ah, tem que ser... Tem que ser muito, velho. Tinha um ice nesses caras aí, tá? Subir em você, subir em você. Dei 70 nele. Dá pra quebrar ele. Matei ele? O tiro dele dá comigo, hein? Tô finalizando aqui, tá? Vou pegar o ultimo. Vou pegar o greper de novo. Matei. Tá cheque. Agora tem que adivinhar onde. O cara na frente, rotando aqui, ó. Foi pra moita. 1, 2, 2, até agora. Tô passando kit, já vou. Tá aqui embaixo. Só de tomar de me ligar. Tô caçando. Olha aqui do Victor, que eu estou. 20 white, nice. Desculpa no outro. Caiu lá no low. O outro, dei 30. Dei esse white. Tá aí, não. Tá onde vindo esse aqui? Na vida, na vida, na vida. Tudo white, tudo white. Só vai, só vai. Matei um. Matei um. Mas tem passos demais aqui, não? Ah, tava bugado, pausa só. Tá bugado. É passos bugado. Tem cara na casa, sim. 2. Dei, estourei um. Dei white em outro. 3. Dei 100 em 1. Tá, vou entrar na boss. 20. White. Nossa, não deu o match, velho. Tô na vida, tá? Em cima quebrando, tô segurando. Tá. Mano. Ah, o high aqui é nosso. Cara, na minha direita aqui, você viu o passo? Eu ouvi, eu ouvi. 20, 40. Estourei na vida. Tá, matei. Matei, matei. Tá, mano. Aqui o high é nosso, guys. Dá pra ir de glaper lá. Tô spamando os caras. Vamos cair na cabeça de julinha, por exemplo. Fui de glaper ali. 110. Matei. Os caras olhando pra cima aí, cuidado. Tá aí embaixo aí. Tem um trio pui. Tem que fuder com ele, velho. Cara, no meu das ruídas, um solo. É, um solo, um solo, um solo. Tem que fuder com o trio, guys. Eu não sei quando é o trio. Ah, vamos matar o solo. Tem que matar o trio. É isso. Melhor deixar o... Ah, manda o solo aqui, então. Mano, trio tá muito bem. Que porra é essa? Ah, tem o solo? É, um... 3 e 3. 3 e 3. Não, tem mais... Mano, eu acho que é o cheatado. Toma cuidado, tá? É 3, 3 aqui. É 2, é 2, é 2. De sniper, sniper. Cuidado. A do 4L, ela tá de sniper. Ui. É um solo, 2, sei lá, em algum lugar. Tris de bala. Zero, 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 zero. Eu também. Vem aqui, viu? Eu peguei 500. Tá, perfeito. Tá de sniper, cuidado, viu? Ah, tem um solo, não sei. Deve ter que fazer o bug. Mano, ele ressoou, eu acho, viu? Ah, perdemos a kill aí. Aí tem... 21, viu? 20, 50. Matei, matei. Vou ter que me curar. Tem que finalizar, viu? Ficar, mano. Valeu, nice, guys. Vamo, 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 vamo. Ó, o cara vai cair perto de você, pulga. Vai trair você, pulga. Trair você andando. Ele tá vindo aqui, pulga. Tô ligado. Eu vou matar ele aqui. Matei. Boa, caralho. Dropa alguém, via. Tem certeza que esse aqui não, tá? Agora eu lootei o resto aqui. Ele vai pegar outra Fender, vai pegar outra Fender. Acho que dá pra matar voando. Deve estar na vida, guys. Ah, eu afundei. Vem que tô indo. Matei. Ah, ele só queria morrer, só. Ah, DHS. Caiu ninguém, dia. Vieta feio, eu acho. Vieta feio, eu acho. Vieta feio. Também acho que Vieta feio. 55. Estourei o lado da frente. 55 nesse, estourei esse. 20, white. É kill nele, kill nele. 40, white. Matei, matei. Finaliza, finaliza. Tem que não ver... Vieta. 60, white, matei. Não, 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 não. Que isso, viado, que isso. Não dá, não dá, não dá, não dá. Vou jogar meus messes. Vaz, vaz, vaz. Tem que picar vaza. Vaza, tem que sair. Também. Rasgar um, hein. Isso aí. Ó, outro ali, 33. Cuidado com o Rai quando for rotar, viu? É, o Rai vai... Quando o Rai atira em alguém, nós não ganhamos. Não atira no Rai, guys. Se você atira no Rai, vai virar foco que você está em duo. Franz, matou e morreu. Aproveita, aproveita. Aproveita, o Rai morreu. Nice, nice. Aqui, mister. Isso lá não tem... Ó, cara caindo com o safe. Perfeito, perfeito. Tá quase safe, quase safe. Só build até a safe aí. Tá safe. Não, tá safe, tá safe. Cuidado com o play, cuidado com o play. Fica editando muito à toa não, velho. Eu preciso procurar play. É, precisa de refresh, tá? Não tem mess. Tô vendo que alguém passa por aqui atrás. Passa por. Ó, o cara aqui, ó. O som é limpo. Não, ainda, ainda. Tá aí, tá aí. Vou marcar a próxima, viu? Lado. Vamos ver. Lá, eu tô com a vana. Vai direito. Fiquei sem trap, irmão. Sim, 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 sim. Fazendo play. Os caras estão tomando espanha. Mas chega aí. Sobe aí. Cuidado, tá de início pra subir, viu? Vamos pegar os teus mates. Mano, atrás, vai tomar play atrás. Comigo, um recente. Ai. Sem. Boa. Um de dano. Calma, 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 calma. Calma. É o trio, a trio. É o recente, o recente. Tem mess? Não. Tá, ele tá zero hoje. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Peguei esse aqui. Tá, não tem nada. Matei um. Peguei a pedra dele. Tá, os messes estão com você, monster. Builder, monster. Builder. Só um pouco, vem, vem. Aproveita, aproveita. Aproveita e vai. Aproveita pra voltar. Chega ativizando. Nice, nice. Peguei o mess. Peguei o mess. Peguei o muito mess. Peguei o muito mess. Peguei o muito mess. Morreu. Mais mess. Peguei o muito mess, pega. Peguei. Ó, guys, vai subir montanhas. Vai precisar usar greve. Ou se vai for de direita. 16 builds o monster tem, viu? 14 agora. Cuidado que é... Vocês tomam a play agora. Top 6, guys. Muito bem, mano. Que, que, que? Volto com um layer aqui, ó. Subi. Pra eles não cortarem hoje. Perfeito. Não, não tá com muito. Tomou play. Voltei. Tem um... Embaixo do kit. Back? Acabou. Tem que subir aqui. Não tem que subir aqui. Não tem que subir aqui. Tem que subir aqui embaixo é deles aí, guys. Tanca aqui, tanca com o kit. Tanca com o kit. Espera, espera um pouco. Tem que esperar o máximo. Beleza. Só tanca, só tanca. Tem um cara... Tem dois caras solo. Tá top 5, cara. Nossa, tanca muito. Você pega top 3, guys. Você pega top 3. Top 3, GG. Tá, 3 e 2 deles. Pega top 2, pega top 2. Pega top 2. Mano, esse pack... Não, só tanca. Tanca até o final, velho. Tanca até mais um. Eles vão fightar. Eles vão fightar. Tanca mais um. Tem um cara aí no guys. Entrando no guys pra tankar. Você viu? Eu vi. Bata esse cara. Bata esse cara. Você mata esse cara. Não, ele tá indo. Ele tá indo. Sobe aí. Melhor low, viado. Melhor low, melhor low. Melhor low. Esse cara tá faiando. Ai, tem um bug left, irmão. Só fecha a box. Nice. Um é build. Vai descer o cara. Valeu. Eito, já. O cara não queria matar. Jogaram muito, pô. Ó, tem 870 de metal e... Não, tem... Traz pra mim, eu tô tarpando, viu? Tá. E tem um portinha forte, hein? Tô defendendo aqui pra ninguém entrar no tarp. Tá longe pra caralho. Calma aí. Eu trouxe o Nesse pra cá. Tá, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Não, não. Vai até aqui mesmo, pra não ficar fazendo isso aí. Vai ser ruim pra gente. A gente vai ter o Nesse aí e vamos pra T. Tá, vem, vem. Vai te chocando. Coloca aí, coloca aí. Ou não. Se tiver frina, ele nem vai. Não, não. Vamos jampar nem fudendo. Os cara vai... Bora, aproveita, aproveita, aproveita que eles... Os cara vai ficar preocupado com eles. Eu acho que tá frio, viu? É, então. Mas vai pro esquerdo mesmo. Tem greper? Nossa, só vem por fora mesmo aqui. Pode puxar aqui agora, tu. Tá frio. Cuidado os cara aí. Os cara quer fazer graça aí, esses cara, viu? Ó, o cara vai jampar ali na esquerda. Vai jampar, sim. Mas tem greper aqui. Só gastar menos não. Ah, eu não tenho. Nossa. Tinha lá. Tinha greper lá, você não pegou, né? Tá suave. Tô buildando o port aqui. Aham. Aí eu vou cuidar de metal aqui. Ah, tem um burro. Tem burro também. Eu parei lá embaixo. Lá na safe, já direto. Nossa. Que isso, véi? Só segura, mister. Tá, eu vou tentar dar o tempo. Ah, o filho da puta parou pra me rasgar aqui, véi. Eu vou demorar um pouco, mas eu vou. Tô sabe? Mano, joga junto, joga junto. Não morre, guys. Dá pra aumentar o aimu. Eu tenho. Tá, não é, véi. Eu tenho isso aqui. Consegue? Cheguei. Tem agora, 10%. Vou passar, vou passar. Já deu só. Calma, calma, calma. Deve ter derrubado na bomba. Pega aqui, ó. Dropei meus metal. Bota a cone antes. Sim, mano. Tá no cone. Tá no cone aqui, ó. Tem. Matei, matei. Pega o, véi. Pega o, véi. Não, fica só o bolinho. Fica o bolinho. É, vem muito bom. Eu vou ir pro Max. Eu tô, eu tenho 200 e 250. Tem que tá no olhar alguém atrás. Tem ninguém. Pega aqui, puga um pouco. Pega o metal aí, um pouco. Não, vem pra mim. Não, eu peguei por um pouquinho. Valeu. Eu peguei o resto do metal. Nice, nice. Pode jogar vai junto mesmo. O tarp vai aqui de baixo. A gente domina o Lua e depois a coisa vai esfriar mais, né? Eu tô trolando aqui, peraí. Ó, tem cara pucarizando aqui, ó. Cuidado, né? Direito. Sobe, boa. Ah, velho. Nossa, mano. Ó, tem metal ali. Eu preciso, passa a mini. Tem gordo pra tá no lado. Não tem metal, não tem metal. Eu tenho 200 metal, toma. Ó, eu tenho poucos metros. Tem gordo? Sobrando? Dá pra derrubar na box aqui, ó. Vai, vai. Aqui, ó. Ah, tá na outra box. Eu tenho um gordo, vai aqui, pô. Opa. Tem 400 de pedra, tá? Cuidado, guys, cuidado. Fazer muita play, viu? Ah, safe e sinko, safe e sinko, safe e sinko, safe e sinko. Toma pedra aqui. Não, meu, vem aqui. Eu e tape-wark tem que querer. Só, só vai. Desce, desce uma. Desce duas, eu acho. Desce mais uma. Porque tem cara cortando aqui, ó. Tem cara embaixo de nós. Aga pedra. Valeu. Roubando atrás, roubando atrás. Fazendo play atrás, sabe? Vai, vai, expand, expand, expand. Aqui, mano. Roubaram aqui. Roubei, roubei. Vou botar, vou botar. Vem, matei. Vai, vai, vai. Batei aqui, dedo. Batei aqui, dedo. Batei aqui. Vai neles aí. Dropei mim. Dropei. 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 Chaco IV. Não sei o que eu. Vai pra baixo. Vai pra baixo não. Cuidado esquerdo. Ah, nada aqui. Entra. Sobe lei, sobe lei. Tem que subir, tem que subir. Preciso bater agora de frente. Comi, comigo, comigo. Comi, comigo. Comi, comigo. Sim. Matei, matei, matei. Vou. Roubei, roubei, roubei. Pega a baia aqui, monter. Mano, acho que os caras vão querer ressar aqui. Pega a baia, pega a mini-guana. Olha aqui, ó. Passa. Ficou boco. Matei outro. Matou, vou. Eu tropei Shockwave e kit, ó. Ah, é. Tá só, eu tô tranquilo. Tô segura. Tem kit aqui, tem dois kits. Eu tenho quatro kit, viada. Volta, volta a pegar, volta a pegar. Vou começar a me curar e vou ir voltando, então. É dois kits lá. Ou três, não sei. Dois kits, dois kits. E tem Shockwave pra você voltar também. Mas eu acho que tu não vai dar pra tu chegar lá. Não, Shockwave é rápido. Ó, tá top três. Eu não sei se esse negócio é nosso. Se for 2v2 dá pra você ganhar ainda. Se for 2v2. Só segura. É um trio inteiro. Nossa. Eu fui aí mesmo. Nem a kill pra ele. Tem kit aí, tenta tankar. Vai que eles não tem kit. Boa. Só tanca. Boa. Boa. Finalista. Ponto. Dois. Peguei, garanti mais um kill graças a isso. Vamo Puga, caralho. Jogou muito, velho. Vou marotar eles, vou marotar eles. 389, 389. Matei, matei. Tem um aí, estourei um. Matei, matei, matei. Só um zota aí. Matei. Nice, caralho. Que isso. Tem cara em cima, tá? O cara gosta. Me prenderam. Me prenderam. Me prenderam. Me prenderam. Não tem como, o Matei foi de bem. De ter, de ter, de ter. Quebrar, vou quebrar. Vai pra cá. Tem kit ou Matei? Não. Dá pra full, dá pra full, dá pra full, dá pra full, dá pra full. Não, não, não. Pega, pega, pega. Eu pego, eu pego, eu pego. Pode ir, pode ir. Dá pra full, dá pra full. Não, não, não. É, foca em furar ele, velho. Ih, pode. É corpo. Pode pra caralho. Tô no verde. Vou dar um chão aqui. Tô arpando até pra você se furar. Cuidado, cuidado. Pode ir, pode ir, eu tô me curando. Não, vou de left. Eu tô com você. Caraca. Vou parar no low, tá? O low. Cuidado em cima, eles vão fazer play em cima. Tem gente, tem gente? Eu tenho, eu tenho. Dropei. Tá. Tem metal aí? Eu dropei. Dropei full, dropei full. Dropei full, dropei full. Eu tenho armadilho. Três, dois, um. Dá pra miniverem ser agora. Ó, tá meio. As balas vem pra mim, guys. Ó, save, save 5 segundos, guys. Não faz play agora, tá? 5 segundos. Tá. Aqui, ó. Parado. 30. Boa. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui, o cara aqui. 50 wide. Eu tampei você. O cara matou, o cara matou. Vem, vem comigo. Vou lá. Sai, eu saio, eu saio. Tá na box. O que é de ser, viado? Caralho. É porque tinha um trio pulando em mim. Eu tive que sair. Eu coloquei. Ah, segura, segura. Me dá os necks. Eu coloquei. Mano, vamos subir de greper essa, tá? Tá. Eu vou abrir na esquerda aqui e não vai subir de greper, ó. Vou esperar ser o gordo, sabe? Tá. Os mano aqueles caras ali. Não, não, não. Vem de guerra, vem de guerra. Ó. Clapei pro low. Ó, vem comigo. Continue, continue. Desliga aí. Tem cara aí embaixo. Vou passar hoje. Tem cara aí embaixo. 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 Tem cara aqui. Tem cara aqui. Pega o loot. Tá suave. Príncipe, pega aqui. Desce 1A, desce 1A. Eu tenho 7 build, guys. Eu tenho 7 build. Vai subir, viu? Ó, o box aqui. Tem, tem. Nossa, ele tá saturando, né? Fui esquerda, tá? Fui esquerda. Eu tenho kit, eu tenho kit, eu tenho kit. Me dá os hards, me dá os hards, me dá os hards. Eu não tenho. Ó, supei tudo, tá? Só tem. Nossa, que isso, é o hards. Aqui, ó, vem. Dá pra passar aqui, é um solo aqui, ó. Só builda pra ele. Tá. Eu tô, eu tô bem hadaço, velho. Ah, tem um cara. Só se cura pra mim. Tá, eu vou ter que passar kit. Tá, eu vou ter que passar kit, eu não vou. Sairei, sairei, sairei. Ai, eu dei... Putz. Eu tenho 200... 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 Vai, joga você, monstro. O kit tá se curando. Você tem meta? Eu vou pra você. Não, não. Ele morreu, ele morreu. 160... Tem kit de ki. Dois 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 kit de ki. Comi, segi. Corpo aí, corpo, você colocou um corpo. Você viu. Pagou o cara... Acho que o cara pegou. Você tem 15 builds, tá? Tem muita build no meu corpo. É, não tem como mais não. Top, top 4 build, top 6. Muito solo. Em cima? Nossa. Bora. não pode tomar nenhum tipo gás é muita madeira muita madeira cap 5 tem muito cara só vai jogando pra caralho ae que ae ae e e e e e e 1, 2, 3 aqui ó, 1, 2, 3 nesse aparelho de metal 1, 2, 3 1, 2, 3 Ó, fechou, fechou Calma, 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 cara colando Aqui ó, 1, 2, 3 aqui ó Na vida, na vida de cima, eu acho Não, é o de baixo fica na vida É, mano, eles fizeram muita box Aqui ó, esse aqui ó Ah, desceu, desceu Cuidado com o high lá, guys Tá, dá, 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 dá Eu vou fazer pro rumo que não vai ter que rotar aqui Vem cá, vem cá Estão ali ó, 3, 2, 1 ali ó Baixa, baixa 30 Não ficou parado, tá bom, tá bom, tá bom Não, calma, mas, e agora nós vira foco É porque a água, depois não dá pra usar a Glepper na água Nós tem que ir antes de todo mundo É, mas se vai pôr agora, nós vira foco, carai Igual os caras do outro lado lá Tá virando, ó Que isso, o cara tá olhando pra cá É, tu que decide aí Vou deixar pra tu aí, mano Vamos esperar Aqui ó, 1, 2, 3 aqui ó, consegue? Tem 10 Tá, desce, desce E aí, Gui O que fala, irmão? Beleza, mano Tô um mate novo, velho Esses caras do outro lado tá foda, velho Mano, o bagulho da greve é pra baixo, pô Espera agora, eles vão buildar Só na level de dele O cara O cara passa na água aqui, ó Os de Glepper Tô tentando usar o Glepper Tem 131, tem 131 Tem 10 os caras do outro lado lá, aproveita Não, 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 aproveita pra rodar Vamos aproveitar, pô Chega aí Vou usar um Glepper pra baixo Ai, tem cara no raio, velho Só usar pro outro Tem gordo aí Eu não Tô com os ATV Tô com os ATV Tô com os ATV Tô com os ATV Não vai dar pra rodar esse bagulho aqui não Mano, só tarpa, tarpa pra safe, tá? Ai, gente não tem nenhum, moço Tarpa, tarpa, tarpa Chega com metal, não vai ficar muito no meio, velho Toma cuidado Vai tá muito no meio da galera Tá vendo? Tô dando um lado aqui Tô olhando pras costas, aproveita Vai voltar essa safe, confia Ai, gastando Nossa, eu gastei muito hard Ó, dá pra... Tá só, eu tô full hard, eu tô full hard Ok, ok, ok Caralho, velho Não tô da hora que spawn não, caralho Eu tenho um gordo Ai, parei que voltar Segura Segura Tem kit? Eu tenho kit pra você Eu dropei o gordo que eu tinha Mano, vai te tomar no rabo, teu gordo É só ficar quieto, viado Gudei um pouquinho, mano Uma boquezinha Tem metal aí? Tem um gordo ali Vem cá, pega aqui Quem é esse metal? Eu não tenho nenhum healing, tá? Peguei um gordo Peguei um gordo É, peguei um gordo Cuidado aí, velho Dá pra ir pela direita ali Vem pro esquerdo aqui Vai parar novo mesmo? Tem cara em cima de tu Cara em cima de tu Se tiver safe, a gente tá por aqui Tá safe Não sei se tá safe, velho Aqui, ó Aqui, ó Na madeira Eu tô subindo aqui, viu? Ali, ó Vem embora Guys, bisbote aqui, guys Nossa, eu ia dar fobote com o cara E você viu Cabe aí Cima demais, cima demais Calma, calma Derrubou É que tem uns caras fazendo play, ó Calma, calma, calma Calma, voltou Desculpa 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 Eu tenho 200 de rard, tá? E 100 de madeira Eu vou passar com a cuiba e eu dando o refresh Cara aqui, ó Fulboa aqui, eu acho Não Mano, vai exprimar Cuidado, eu vou mandar atrás Fulba comigo, mas Esquerda aqui Você zoa espuca aí, ó Com eles Na abidão Você botou escada na minha cara, não deu Vem cá, vem 200 Tem que fazer o... Vem aqui, eu vou ficar com sete build, tá? Ó, pega madeira tudo. Tamo aqui, eu dropei cinquenta madeiras. Que isso? Clica aí, dá pra clicar. Acho que não dá não. Eu tô brincando. Eu tô tendo que fundir que tem cara ficaretando. Tipo saída aí, o cara tá fazendo play. Dropei madeira. Volta. Tem um é build só, viu? Tem cara aqui, tá? Eu não tenho muitos também não. Tenho duas builds. Eu tô zero. Tá, espera aí. Vamos pegar um... Spam, spam, spam. Vou atrás dele, gente. Fica juntinho, fica juntinho. Ele é agachado aqui. Tem agachado, né? O cara sabe muito. Fica ali de esquerda. Subiu pelo guide, viu? Subiu pelo guide, viu? Sobe de guide por tudo. Na vida, um aí. 30 wide. Só desfão, só desfão. Matei um. Matei os dois aqui. Uh, nice, nice. Peguei meds, viado. Nossa, eu morri, eu morri, eu morri. Pega meus meds aqui. Vou ver. Valeu. Ai, cara aqui. Só joga, só joga. Joga tu. Tem um cara aí, não fui atrás. Top 5. Ó o seguro, viado. Quietinho, tranquilo. Se der pra andar com a safe, anda. Chega aí embaixo aqui. Tá, marquei a safe, tá? Não vai subir montanha, vai ser full ou pra sempre. É, vai subir um pouco pra tudo. Um cara morreu de queda. Top 3. É, você conta 3, conta 3, já. Você vai ter que esperar eles fightar. Um morreu de queda, um morreu de queda. Cuidado play do blow aí, viado. Eles estão... Valeu, 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 valeu. Eu tenho azul aqui embaixo, eu acho que eu vou pegar. Eu tenho três bonecos. Tá em cima lá ele ó. Vai. O cara é louco, ele vai snapar, ele tá andando na aberta. O outro gol, eu gosto de sobrando ali, a monstra. Em cima na, em cima da, a direita, em cima da direita. Matei, 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 vamo, vamo, vamo. Onde? Marca. Tá quieto, tá quieto, marcado. Onde é, tu? Tem mais de um cara que deu dano aí. Não tem arpão, né? Nem dá, nem dá. Spawn, spawn, spawn. 36. Tá, deixa quieto, deixa quieto. Eu doei no Kugui aqui. Para de metal, viu? É suado, tá sim. Nossa, gastou pra caralho. É, porque não tinha como mudar. Tá suado, tá suado. Tem 500 metal, velho. Cuidado com esse cara aqui, ó. 60 ali. Na vida, o carinha. 40 no outro. Esses caras aqui, eles prepararam alguma... Peraí aqui, peraí aqui. Vou dropar minhas pedras tudo pra você. Ó, tem que ter derrubar na boca de costa aqui, ó. Aquele dali, ó. É, mas faz a boca de antes. Vai derrubar na boca, vai derrubar. Passou. É o que? É o que? Eu dropei, eu dropei 450. Ah, vou deixar aqui, bom. Olha, é safe, é safe, é safe. Esse aqui não tá me esperando, tem que abrir. Ó o cara aqui do lado, 60. Caraca, cadê ele? Tá bom. Tá aí, tá aí, ele tá aí. Filma um tempo. 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 Vai cobrir nos priorizados dos planos. Cai a corpo dele. Aí entreta. Pode, pode descar. Não dá, não dá. Não dá, não dá, eu dropped aos meths... Gardensham como, sobatas. Solar,mun honoring. Beleza? Tenho八 de metal s'ão. Mohã a gente tá focando. É, 10. 10 King, calma. Graile. Entra a 10 né, entra a 10. Ó, o cara aqui ó. Deixo, tem 50, tem quantos medes. Dropei metade. Nossa, tá, muito na merda de meds. O Gui, você vai ter que tankar eu acho que cara. Vem! Eu fui pergata também. Olha, ele tá matando uma hora. Tanca aqui. O Grepper, sei lá. Vem comigo. Nossa, junta nele. Perfeito, viado. Cuidado com o High, véi. A próxima agora, agora a próxima você vai... Acho que se não achar Refresh, vai ter que tancar, viu? Tem oito builds. Dá a metade pra ele. Foi estourado embaixo de nós, Tim. Morreu. Deve ser que tem... Tá, vou marcar safe. Vou avisar se vai voltar. Foi pra direita, foi pra direita. Fui direita. Tenho muito metro, tá? Zero, zero. Pega a madeira aqui, ó. Ó, embaixo de nós, dá pra editar. Estou batendo o gordo. Está editando tudo, cuidado. Eu tenho o gordo. Tá bom? Embaixo de vocês, vai estando. Ó, vamos lá. Estou zero metro. Vem, vem, vem. É a box nossa aí, box nossa. Aqui, ó. Matei. Boa. Peguei a madeira. Valeu, valeu. Você vai ter que tancar, tá? Tem um tri embaixo. Muito match, viado, pra fazer play depois. É você e dois trios. Mano, bem que eles poderiam... Tem kick aqui, terá. Vai demorar muito pra eles fightar, eu acho. Não, não tem kick, não. Sobe aí. É, então... Não sobe aí, não sobe aí. Sobe e segura com os matchs, pô. Mas, ô, louco. Não, assim, mas se você sobe e fica subindo com os matchs, o cara ia descer e ia fightar, pô. E com esse top 1 aí, o que que vocês acharam, mano? Gostaram do meu, não vamos dizer o novo trio, mas desse trio temporário ali, onde tem dois moleques aí que são muito trem balas. Mas se vocês não gostaram, com quem vocês acham que eu deveria jogar? Comentem aí que eu vou responder vocês. Muito obrigado aí, mano, vocês que estão me apoiando nessa jornada, que tá sendo muito difícil pra mim. Realmente, eu tô tentando dar meu máximo, eu tô melhorando de todas as formas, eu tô tentando de tudo, mas sempre dá no mesmo. E isso acaba sendo muito cansativo. Mas você que me apoia aí e tá sempre torcendo por mim, muito obrigado. Se não fosse você, vocês, eu não estaria aqui ainda tentando, com tanta manha, resiliências que eu tô agora. Resiliências. 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 Mais importante, já que agora eu não tô mais... Tá com foda topiar aí, ó. Bota meu código na loja aí pro Gabói, que eu preciso de dinheiro. Não ganho dinheiro com o campeonato aí. Por enquanto, estamos sem trio, vamos ganhar com o papo de apoiador. Faz a boa dos irmãos aí. E quem postar no Instagram ou no Twitter, comprando o item, me apoiando aí pro Gabói na loja, eu vou responder e repostar o bagulho, entendeu? E aí minha DM vai ser liberada, ó. De cria, hein? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado aí de coração. Espero vocês aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.